O carro chama a atenção, não só pela cor amarela, é o conjunto da obra mesmo. Um Fiat 147 de 1977, todo adaptado. Difícil passar por ele e não querer fazer um registro. Muito bacana, viu? Tá de parabéns. Tava aproveitando pra registrar aí. Isso. Quem sabe é uma ideia pra daqui a mais uns dias, né? Vem a aposentadoria e tal. Ó quem sabe, a gente pôr o pé na estrada, né? O carro é da família Barreto e tem até nome, Barretinho e Mãe Odésia. Exatamente como se chamavam os avós do Joaquim. Eles também tinham um 147 e foi daí que veio a paixão do neto. Toda minha infância viajei com meus avós, né? A gente tem uma história viva ainda na memória com eles, eles já faleceram. Então eu viajei durante 12 anos, um 147 parecido com esse, né? E aí a gente adquiriu pra poder fazer as mesmas viagens com nossos filhos, né? O carro tem ar-condicionado, um novo estofado, mas sem deixar de lado as lembranças da infância, expostas em fotos no painel. Em 2019, nós encontramos o Joaquim e a Jaqueline em Pirinópolis, quando eles estavam começando a se aventurar por esse Brasil. De lá pra cá, o casal que é de posse no nordeste de Goiás, já na divisa com a Bahia, viajou 35 mil quilômetros por 15 estados desse Brasil, a bordo do Barretinho. A gente já fez com ele 37 mil quilômetros até hoje, né? Fomos no extremo sul, né? Fomos lá em Chuí, no Uruguai. E fomos até Maragogi, Jericoacoara, Lençóis Maranhenses. Já rodamos o Brasil de ponta a ponta praticamente, né? Pensa na aventura em família. O casal e os dois filhos, de 10 e 6 anos. Tudo devidamente registrado com fotos e vídeos na rede social. Eu tinha viajado por dois anos, mas eu entendo bem, eu vi mais... A frase no carro traduz bem o estilo de vida da família. A casa é pequena, mas o quintal é um mundo. Imagina que delícia você acordar todos os dias do lugar de onde você quiser. O seu quarto vai estar em qualquer lugar do mundo. Pode ser uma praia, pode ser nas montanhas ou no meio da cidade mesmo. E aí bate aquela fome, tem o café da manhã, depois o almoço. Não tem problema, o Barretinho tem toda essa estrutura, né? Olha só, tem até um fogão adaptado aqui, que a Jaqueline disse que faz comida aqui. O que é que você faz aí, Jaqueline? Sim, aqui é a nossa humilde cozinha, né? Aqui a gente faz de tudo. Feijão, arroz, estrogonofe, faz tudo aqui. Não tem problema nenhum, as crianças acabam se alimentando bem. Sim, alimenta corretamente. A cozinha adaptada tem ainda uma pia e uma geladeira. Para ir ao banheiro, o casal para em postos de combustíveis ou lugares para acampamento. Para tudo tem um jeito e é tão bom que o próximo roteiro já tem data marcada para acontecer.